FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO PANCHE UUUAAA FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO PANCHE FALCO QUIÉ Dei um pouco o peso das minhas costas Falta pouco tempo pra eu rei Eu nem sei se TRELE em seu caminho Faça suas apostas Deixa aqui buscar As respostas Eu nem sei onde encontrar Eu sou apenas uma criança em defesa Você parece uma caixinha de sujeitos FALCO PANCHE Se for assim meu Deus FALCO PANCHE FALCO PANCHE Adeus Não vou te impedindo da final Não vou te impedir Com promessas Eu te quero ver Mas eu tenho que passar FALCO PANCHE 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 Eu te enganar com o pedido pra ficar Foco, 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 Foco Não esquecer de promessas eu te quero Foco, 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 Foco Eu só tenho peça Tocopo! 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 Come on!